Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, trazendo essa semana aqui um highlightzinho aqui de Twitch Operadora da Meta, muito boa, muito boa mesmo Gostou? Like, comenta, compartilha e se inscreve no canal Muito obrigado, valeu! Se você tiver um tempinho Vou adorar mostrar os detalhes que tornou esse dispositivo uma obra-prima do design Quatro caixas de engrenagens que permitem alcançar de 0 a 20 quilômetros em menos de 4 segundos Cabeamento interno de 10 quilômetros Mil e cem peças usinadas e montadas à mão Precisão de controle de até 300 metros Porém, minha equipe só quer saber se funciona ou não Deixa que eu te responda Funciona sim Preparando o drone de choque Carregando munição E pronto E se hört no perfil Feito um Fim. Abandonar local. Aliados eliminaram as forças inimigas. O desativador está seguro agora. Carga de demolição ativada. Preparados... O desativador está um aliado. Segura perfeito. Sobrevivente. Aliados eliminaram as forças inimigas. Ação. Estou no lugar! Nossa, meu Deus! Estou quase pronto! Sai! Tchau é sua, Tafale. Foi você que cabra aí? Tá. Dibiribirir. Dá quanto? 2-1, né? Ainda, cara? Dá um TK ainda. Um A. Um U. Que massa. Um A. Que, na clarabóia? Ih, não. Vou ficar bem com a clarabóia. Bomba de cluster nele. Preparando bomba de cluster! Chegando aí. Desativamento de bomba de arma 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 de arma. Eu quero mais força de inimigas. É estranho, cara! É meu indício que eu sou especial. Tchau!